Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E um vídeo é de vídeo muito, muito, muito legal Porque estamos aqui no aeroporto voltando para Brasil Uhul, para casa E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Primeira vez do legal viajando de primeira classe Ai, verdade Tô muito empolgada Tu tá mesmo? Juro Primeira vez Tô pensando aqui, tirar foto Eu acho Colocar a música E quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira E mano, ainda bem, porque ele tá passando mal Aí pelo menos ele vai mais confortável Dorme, viagem toda Que 11 horas de viagem, né Paris, Brasil Então é isso Aí eu vou pedir ele pra fazer um vlog pra vocês Tipo, você vai comer? Não, né? Não No avião Vê o que que tem É, você vê o menu e aí tipo Porque ele tá com estômago ruim Barriga ruim Então, é isso Eu espero que vocês gostem desse vlog Deixa muito like aí Que eu sei que vocês gostam de acompanhar Deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá arrumado 12 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Você é vídeo todo o santo do dia 7 horas da noite Segue no Instagram E também se inscreve no canal Este ano de 2024, tá bom? Agora a gente tá aqui Indo fazer o Taxi Free Gente Não é pouco não, viu? Não é pouco Você quer um segundo? Eu quero, por favor O Lucas Guedes O Lucas Guedes Lucas Guedes Achei que você estava apontando Não, é vlog Primeira vez no negócio De primeira classe Estou ansioso? Muito Você tem que mexer em todos os botões Depois do avião Não do avião não Do assento Ah, tá Não, vai lá no do motor Vai lá no do piloto Não, é porque eu lembro Que a primeira vez que eu fui Eu fosse tudo Peguei tudo Pega os brindes Tem umas necessaires assim É Pega a necessaire Pode levar pra casa Leva nesse set O que mais que ele pode levar? Só nesse acelo Descoberto? Não Eu levei Mano Ficou brincando Viu, companhia aérea Abrindo Não tá? Não Não Agora a gente fica na nossa aventura Vamos ver o trem andando pela frente Vamos sentar, gente Vamos que o José Leonardo tá cansado Tá, não tá, Lu? Tá Tá com fome também, né? Net 1 Passa no mestre Vai quebrar? Vamos E um pouco na sala VIP Nossa, eu quero na sala VIP No meu coração Pra despedir É despedir de Paris Da onde? Paris Ah, meu Deus do céu Agora ela é bilingüe Qual que foi a segunda cidade Que você foi, Lucas? Aqui nessa viagem? Conchegada Uma das cidades Das cidades Você mais identificou? Foi conchegada Porque lá eu esquio Eu gosto da neve Também eu comunico bem com a neve Ah, eu esquio Esquiou uma? Eu vou colocar meu óculos Porque Segura! Gente, como pode ser a primeira vez E lá dentro a gente procurou a farmácia Não, mas assim, deixa eu te falar É melhor ele passar mal na business Do que ele passar mal sentado sem poder deitar Aí é o fim E 11 horas Tipo, não é 8 horas 7 horas É 11 horas Seguir A próxima A próxima Se fosse senti sozinha Você sabe, né? Eu ia levantar e ia sair Eu também Aí a gente ia perder voo Eu tô fundo de barriga Não, faz uma merda dessa não Eu tenho medo de na hora de sentar no avião Pegar uma turbulência A bosta começou a bater na minha bunda Assim Banheiro todo cheio de bosta E eu saí todo cheio de bosta Eu tenho medo Nunca usei o banheiro no avião Nunca? Não, pra cagar não Pra cagar não? Já xixi já? Ah, pra fazer xixi, claro Mas ontem eu fiquei com medo desse aqui Ficar gorfando Igual o que eu tava gorfando lá no quarto Gorfando no avião Eu já ia falar Não é meu amigo Não é meu amigo Não conheço Não, por sua segurança Você está muito lembrada Deixar o banheiro Ontem foi dorada, Ju Não, não é que você não viu lá no quarto Lá no quarto eu ia suando E a Vitória tava vindo? Não, não tava lá Não, eles chegaram tanto Pra ti pequeno, hein, Lu? Eu amo essas boboes, você sabia? Bebejo Pra da manhã Não comer nada, não? Eu vou lá agora Aproveitar e filmar Gente, essa aqui é a sala VIP do aeroporto aqui de Paris Tá? Muito legal Várias colidinhas do bacon Olha Aqui é vários tipos de pão Dá pra ver bastante coisa E aí a gente vai viajar agora, gente O nosso embarque é nove e meia Mas é isso Tá vendo? Tem pão aqui Aqui é a parte dos drinks É isso, pessoal Ela não para de olhar pro chocolate Não, fora que ela já comprou 70 mil chocolate Ela comeu tudo na Páscoa Só que ela ainda, o olho dela, olha lá, olha lá O olho dela ainda fica em volta de chocolate Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo vai Eu não sabia que era tudo Olha a questão do tempo Eu não sabia que o dia tinha Só horas Eu não sabia Eu não sabia Acontecei Era só eu ter fé A fé aí, ó Chegou meu irmão Eita glória Eita, meus amores Ele entrou Ele entrou Tem um champanhe já? Você viu, acho Não sei Ah, você não tá bem não? Não, tá bom Verdade Já estamos aqui Se não é malvado eu vou poder beber Essa tem que chegar lá no Brasil e ir no médico Você tem que tirar foto? Você tem que tirar foto no meio do... Eu não sabia que tudo tinha que fazer certo Viva o legal Gente, legal vencer de veladares para o mundo Você tem que tirar foto em meu rabo A gente vai fuçar, não tem aí, peraí Procurando um lugar pra colocar minha água, velho Senhoras e senhores, nós estaremos juntos neste Boeing 777-300-155 Não pode deitar agora não, filho Não, só depois você decolar Não, só depois você decolar Amei Amei esse espaço Se não faltou caber minha bolsa Porque não cabe Coloca na mochila o lencinho A moça já dá um kill nele A aeronave está sendo abastecida E pedimos que por enquanto não ativerem o cinto de segurança Isso aqui é pra quê? Isso aí é pra, sei lá, pendurar a blusa Não Tô aqui, ó Tá vendo? Eu acho que eu vou pendurar minha blusa de frio Pegar a blusa e coloca Assim Deixa eu deitar Vai Gente, sério Gente, sério Ó, faz assim, ó Guarda a água aí dentro Não põe nada, se eu devolvorei dentro dos seus pés Aí Pera É aquela Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita ferro poderoso pra tu ver Que ele ali Vai, vai Já foi, filho Não, desce mais Não, mas aí meu pé não dá lá Desce, vai, pode descer Não, tu falou que meu pé Mas aí você vai pra cima Gente, beija Boa noite Eu vou dormindo aqui até melhorei Nossa, passou Passou a dor de barriga Passou tudo Gente, tchau Eu quero fazer a foto pra você postar Hã? Eu quero fazer a foto pra você postar Não, eu vou fazer Eu e você Estamos no almoço O negão tá fingindo que tá comendo Mas ele não gostou muito Então, gente, pra entrada Esse é um negócio muito salmão Muito cru, eu acho que vai me fazer mal É, mostra aí Aqui vem uma salada, ó É, a salada bonita De folhas Salmão Pedi um purê de abóbora Ai, tá gostoso, tudo Eu já comi o meu Vou pedir um pãozinho Ó Come tudo Tá uma delícia O salmão tá perfeito Você comeu a folha sem o azeite? Você comeu a... Essa foi a entrada, gente Essa foi a entrada, gente Agora, não sei que horas são agora Isso foi a entrada Isso foi a entrada Isso não é almoço Meio dia e quarenta e cinco Entendeu? Esse não foi o almoço Esse foi a entrada Aí o almoço Vai vir agora O que você pediu de almoço? O que você pediu de almoço? Isso aqui Qual? O primeiro aqui Que era a carne Ó, o primeiro, ó Carne Não posso Eu tinha que pedir frango Eu pedi bacalhau, mas tinha acabado Na hora que eu pedi Aí eu pedi frango Cadê o frango? Cadê o outro lado? Não sabia que podia escolher isso aí também Só sabia, você só conhece? É É isso É um almoço O que ela era Aqui É a liderança aqui E eu nem sei o que era mentira Na verdade, viu? Você botava certo aqui E agora tá na hora do jantar Ó, vem fruta Eu acho que você quer É doce, né? É um palocinante E frango de batata Deixa eu mostrar É isso, gente É frutinha Prontinho Então,... ... ... Legenda por Sônia Ruberti